Veja nesta edição, novas medidas de segurança são adotadas para o Enem 2012. Centro de Referência em Doenças do Fígado será instalado no Pará. Prédio do Ministério da Fazenda em Belém poderá ser implodido. Dicas de como utilizar o 13º salário. A importância do Dia dos Fies Defuntos para a Igreja. Academia Paranense de Jornalismo completa 18 anos. E João e Maria é atração deste final de semana no Festival de Ópera do Teatro da Paz. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 2 de novembro, já está no ar. Este final de semana será especial para mais de 5 milhões e 700 mil alunos de todo o país que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Depois de fatos que comprometeram a transparência da aplicação do Enem, o Ministério da Educação adotou novas medidas de segurança, entre elas o lacre eletrônico. Marcos, os lacres de segurança podem ser utilizados em até 10 mil malotes de prova, o que corresponde a 25% do total. Os lacres de segurança registram o horário em que o malote foi fechado na gráfica e o horário em que ele será aberto no local de aplicação da prova. Esses dispositivos podem ser usados em até 6 exames. Apenas uma parte deles será utilizada agora no Enem. A outra será guardada para ser utilizada na próxima prova do Enad. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Os pacientes de psoríase e com deficiência de vitamina H podem adquirir novos medicamentos para o tratamento no Sistema Único de Saúde, a biotina e o clobetazol. A biotina trata quem tem deficiência de vitamina H no organismo. Esses pacientes apresentam os primeiros sintomas ainda na infância, como sonolência, convulsão e perda muscular. Já o clobetazol é indicado para tratar os pacientes com psoríase, doença que provoca a inflamação na pele. E ainda sobre saúde, o número de mortes causadas por complicações no fígado aqui no Pará é considerado grande pelas autoridades de saúde pública. Quando falamos em hepatites virais, por exemplo, entre 2008 e 2012, 1.290 pessoas descobriram ter hepatite B no Estado. Diante destes dados, foi criado o Centro de Referência Estadual para Diagnóstico e Tratamento de Doenças do Fígado. Quem traz mais detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o centro funcionará na Santa Casa de Misericórdia, que já é referência no tratamento de doenças do fígado. E quem irá nos esclarecer as suas dúvidas é a doutora Lizomar Moya. Ela é diretora de Ensino e Pesquisa aqui da Santa Casa. Muito obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo do centro? O objetivo do centro é atender adultos e crianças com doenças crônicas do fígado de uma forma integral. Tendo uma assistência tanto cirúrgica como de internação e ambulatorial com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, onde teremos além de médicos, enfermeiros, psicólogos, serviço social, para atender melhor essa população que necessita. Agora, a Santa Casa já realiza esse atendimento, mas o centro será especializado. O que é que falta para inaugurar esse centro? Já desde 1992, a Santa Casa faz esse atendimento de ambulatorial. E agora, oficializando como centro de referência, que é um centro especializado, vamos ter os leitos de internação hospitalar. Então, está precisando disso. E de alguns profissionais para atender a demanda que vai aumentar. Aqui no estado do Pará, a frequência dessa doença, dessas doenças do fígado, ela é grande. Então, qual a importância desse centro aqui para o estado? Sim, é oferecer esse serviço, devido à alta prevalência que tem essas doenças, de várias causas, né? Da doença do fígado, alcoólica, hepatitis virais, medicamentosas. Então, é oferecer esse serviço de qualidade, de especializado para esses pacientes. Muitas vezes, não tem onde recorrer. Qual o perfil desses pacientes? São adultos e crianças, né? Mulheres, homens, de qualquer faixa etária, e que têm essa doença do fígado, que eles vão ser, na verdade, referenciados pela rede de saúde, né? Rede de atenção à saúde, tanto municipal como estadual. Doutora Elisomar, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Lei nº 7.670, sancionada pelo governador Simão Jatene, estabelece novas regras para a segurança de agências bancárias aqui no Pará. Os bancos terão prazo de 120 dias, válido desde a última quarta-feira, para instalar estruturas de segurança individuais entre os caixas eletrônicos e no espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. As barreiras devem ter a altura mínima de 1,80 metros, e devem ser feitas de material opaco. Segundo a lei, cabe a cada instituição financeira a definição de modelo de estrutura que deverá ser usado nas agências. A instituição que não cumprir a lei será penalizada. O prédio do Ministério da Fazenda, em Belém, que pegou fogo no final do mês de agosto, pode ser implodido. A proposta foi encaminhada pela Assembleia Legislativa do Pará ao ministro da Fazenda, Guido Mântega. O prédio abrigava várias instituições, entre elas a Receita Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Quem traz mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a proposta para implodir o prédio da Receita Federal veio de um parlamentar paraense. Ele acredita que o prédio não está adequado à paisagem de Belém, visto que o mesmo foi construído na década de 70, quando a capital sequer tinha um plano diretor. O deputado ressaltou ainda que a implosão, além de melhorar a ventilação no local, vai possibilitar que seja construído na área uma expansa área de lazer, o que será um presente para Belém nos seus 400 anos, o aniversário da cidade. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E o repórter Ivaldo Souza informa o que funciona em Belém neste feriado. Marcos, muita gente vai aproveitar esse feriado prolongado para curtir os corredores verdes de Belém. O Mangal das Gaças abriu às 9 horas da manhã desta sexta-feira e vai funcionar até às 6 horas da tarde. O Bosque Rodrigues Alves, hoje, sexta, dia de finados, excepcionalmente não vai funcionar, mas amanhã, sábado e domingo, volta a funcionar em horário normal. Os serviços de coleta de lixo e entulho de Belém funcionam normalmente, assim também como o atendimento à população nos hospitais municipais de pronto-socorro. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E o Hemocentro do Pará não funcionará para a coleta de sangue nesta sexta-feira. Amanhã, o expediente funciona excepcionalmente das 7h30 da manhã até às 3h da tarde. Por conta do feriado prolongado, a gerência de captação de doadores do Hemopa solicita aos doadores de sangue do tipo AB negativo e O negativo que compareçam ao Hemocentro para ajudar a reforçar o estoque técnico para atendimento da rede hospitalar. O Hemopa de Belém fica localizado na Travessa Padreutíquio, número 2109. Com o fim do ano se aproximando, aumenta a expectativa do trabalhador pelo 13º salário. Você confere agora uma reportagem que apresenta algumas dicas de como utilizar bem esse dinheiro. A economia do Pará deverá receber cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais nas duas parcelas do 13º salário que devem ser pagas até o final do ano. É o que aponta o GESI. E a nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas pretendem gastar esse dinheiro. O que é que você pretende fazer com esse 13º? Pagar minhas dívidas. Viajar, pagar o meu pacote turismo para as férias do ano que vem. Ai gente, pagar tanta coisa. Só pagar. Por enquanto. São muitas as ideias sobre o que fazer com o 13º salário. Por isso, nós trouxemos até a Avenida Presidente Vargas a economista Guaraciaba Sarmento, que está aqui ao meu lado, que vai tirar algumas dúvidas das pessoas. Como, por exemplo, a do Ricardo Neto, que está aqui. Ricardo, qual é a sua dúvida sobre como gastar o 13º salário? Bem, algumas pessoas querem realmente pagar as contas, mas eu, como estou construindo a minha casa, prefiro acabar de construir com essa primeira parcela do 13º salário. Eu queria saber se daria para fazer ou não. O que é interessante é que a gente está passando um momento que a construção agora, principalmente materiais de construção, eles vão passar agora por um período com uma redução de taxa que vai até o mês de dezembro. Então, assim, se você não tem nenhum outro tipo de objetivo, algum tipo de sonho, se o seu sonho no momento é agora, é a construção, então é um bom momento para você poder direcionar esse recurso para construir ou reformar a casa. Agora, lembrando que, claro que você tem que saber se esse valor total da sua reforma se vai condizer exatamente com esse recurso que você vai receber. Então, Ricardo, valeu a dica? Valeu, como ela falou, né? Eu já estava pensando nisso, realmente, né? Se a gente vai construir esse gasto a mais que eu estava pensando em fazer a conversa no terceiro, porque tinha dinheiro guardado. O Paulo Sérgio, que está aqui ao meu lado, é locutor, tem dúvidas também sobre como gastar o 13º salário, né, Paulo Sérgio? Ah, com certeza. O 13º é sempre uma opção para a pessoa fazer um monte de coisas no final de ano, né? Mas a gente sempre tem uma dúvida de como vai gastar esse 13º, porque, afinal de contas, esse final de ano é mês de dar presente, é mês de fazer compras, pagamento de dívidas. Então, a gente tem que pensar bem o que é que vai fazer com o 13º desse final de ano. Então, economista, como trabalhar, como cuidar bem desse dinheiro para não se endividar ainda mais? Paulo Sérgio, a primeira coisa que nós temos que fazer é a chamada faxina financeira, ou diagnóstico, né? Para eu saber como é que está a minha situação. Aí eu vou ter que saber como é que eu estou classificado. Eu estou endividado? Se eu estiver neste grupo de endividados, eu vou primeiro dividir as minhas dívidas. Minha primeira dívida é aquela que é essencial, aquela que eu tenho que pagar todo mês para eu poder, digamos assim, sobreviver, porque eu dependo dessas despesas, como água, energia, telefone, tá? A segunda classe de dívidas é aquela dívida que é relacionada a algum tipo de bem. Por exemplo, o pagamento de imóvel, o pagamento de uma casa. E a terceira é aquela dívida relacionada ao crédito em si. Por exemplo, cartão de crédito, parcelamento de um carneiro na loja, pode ser, inclusive, um financiamento, um empréstimo. Geralmente, a pessoa que se encontra nesse terceiro momento, ela pode aproveitar, inclusive, os descontos das lojas no final de ano. Paulo Sérgio, valeu? Olha, valeu a dica, muito interessante a dica dela. A gente vai selecionar o que é de mais urgente, né? Para poder amenizar as coisas. Daí por diante, a gente vai poder efetuar um pagamento melhor das coisas sendo organizada totalmente. É importante, antes de qualquer coisa, não entender o décimo terceiro apenas como um dinheiro a mais, mas como um dinheiro que pode ajudar a saudar. Exatamente. Aliás, eu até iria além. Não só um dinheiro que pode ajudar a saudar essas dívidas, mas que ela possa resolver a minha vida financeira. Porque, assim, não adianta. Eu vou receber um dinheiro a mais, eu vou quitar as minhas dívidas, você vai terminar ao longo de 12 meses novamente, e ano que vem vai se encontrar na mesma situação. Não. Então, assim, o primeiro passo, foi o que eu falei para o Paulo Sérgio, faça uma faxina financeira, faça um diagnóstico para você saber o seu grau de endividamento. Se você, a partir do momento que eu sei quanto é que eu estou devendo, eu vou poder me organizar, saber onde é que eu estou gastando mais, para que dessa forma eu não entre novamente o ano que vem, apenas pagando dívidas. Agora, se eu encontro também naquela situação, não estou devendo nada, esse é um dinheiro extra que eu estou recebendo, pegue esse dinheiro e liga algum sonho, algum objetivo que você queira. Por exemplo, ah, eu quero viajar, eu quero daqui a dois anos reformar a minha casa, eu quero comprar um carro, enfim, você vai ver as possibilidades de, como é que eu vou aguardar esse dinheiro, ligando o meu sonho à questão do tempo, se é curto, médio ou longo prazo. Muito obrigada, economista, por suas informações. Essas foram as dicas da economista Guaraciaba para um final de ano mais tranquilo. E o 13º está chegando aí, né, e você tem que saber o que vai fazer com o seu 13º. A gente acabou de ouvir uma dica super importante, uma profissional da certa economia, que nos indicou o que fazer com o 13º. Então, tome cuidado com o que você vai fazer com o 13º, selecione as dívidas mais urgentes, e bola para frente, você vai ficar com certeza super aliviado. Valeu? O Ministério Público de Santarém, no Oeste do Pará, recomendou duas ações relacionadas à infância e à juventude na área da saúde. A primeira pede que profissionais da saúde, professores, diretores e responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola, creche ou entidades de atendimento, comuniquem os casos de violência contra criança e adolescentes em caráter de urgência ao Conselho Tutelar ou à Promotoria da Justiça. A segunda notificação ressalta a necessidade de atendimento prioritário a crianças e adolescentes na rede pública de saúde. As recomendações se baseiam no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E você acompanha ainda nesta edição a importância do Dia dos Fiéis Defuntos para a Igreja. A Academia Paraense de Jornalismo completa 18 anos e João e Maria é atração deste final de semana no Festival de Ópera do Teatro da Paz. Hoje a Igreja comemora o Dia dos Fiéis Defuntos. Uma celebração eucarística foi presidida nesta manhã pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, no Cemitério Público de Santa Isabel. Dom Theodoro Mendes Tavares, Bispo Auxiliar de Belém, celebrou no Cemitério Maxi Domini, na BR-316, na região metropolitana de Belém. Dezenas de pessoas que visitaram os túmulos de amigos e parentes acompanharam a celebração. E sobre o Dia dos Fiéis Defuntos, a repórter Larissa Cristina conversou com o Vigário-Geral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Possidônio. Marcos, o Dia de Finados é dia de celebrar a vida dos entes queridos que já faleceram. O Monsenhor Raimundo Possidônio é especialista em história da Igreja e vai falar um pouco para a gente sobre como surgiu o Dia de Finados. Monsenhor, a Igreja Católica no mundo inteiro, ela celebra o Dia dos Fiéis Defuntos, como é mais conhecido. Como é que a gente pode entender por que surgiu ou, na verdade, em que contexto histórico surgiu essa data? Então, é bom lembrar que desde os primeiros séculos da vida da Igreja, os cristãos já veneravam os defuntos, sobretudo os mártires. Era comum na Europa, em Roma, se fazer visita aos túmulos dos mártires por considerá-los já santos. O costume mesmo de celebrar um dia, especialmente pelos férios defuntos, nasceu numa abadia chamada Abadia de Cligny, onde um abade chamado Odilon, por volta de 998, ele estabeleceu que os monges deveriam rezar um dia especial pelos defuntos. E isso foi ganhando tradição até que os papas, no século X, no início do século XI, eles estabeleceram, então, um dia especial, que foi o dia 2 de novembro, por causa do 1º de novembro, que era o Dia de Todos os Santos. Então, o Dia de Todos os Santos, aqueles que eram desconhecidos, que não eram, digamos, canonizados oficialmente, evocavam também a lembrança daquelas pessoas que, às vezes, não eram lembradas, não eram celebradas, até mesmo pelos seus parentes. A lembrança da morte, visitar o cemitério, visitar um túmulo, significa não só olhar o passado, sentir a saudade, a dor, pela perda do ente querido, e trazê-lo presente naquele momento, mas lembrar e celebrar, sobretudo, a ressurreição, como você falou. Acho que a celebração, nós chamamos de fiers defuntos, ou fiéis falecidos, exatamente nos traz a mente, a vida eterna, a eternidade, de que a vida não fica ali, mesmo o corpo, a realidade material da nossa vida, ela um dia ressuscitará plenamente. Agora, Monsenhor, junto com a origem desse dia, foi estabelecido também um rito especial para a celebração dos fiéis defuntos? Em geral, é a Santa Missa. É lógico que, para todo e qualquer evento de falecimento, nós chamamos, tem uma celebração de exéquias. corpo presente no cemitério, depois tem as missas, que lembram lá, o sétimo dia, trigésimo ano. No dia dos fiéis falecidos, nós celebramos a missa. Então, todo padre, em geral, no dia de finados, como chamamos, pode celebrar três missas, porque, em geral, o padre só pode celebrar uma missa. Então, isso nos ajuda, portanto, a compreender também essa intenção da igreja, de, evidentemente, favorecer uma oração maior, que é a celebração do mistério pascal pelos fiéis falecidos, para que eles realizem plenamente também a sua Páscoa. Obrigada, Monsenhor, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, de uma curiosidade. O Brasil é o único país que ainda utiliza o termo dia de finados. Na maioria dos lugares do mundo, se utiliza os fiéis falecidos ou os fiéis defuntos. E aqui no Brasil, dia 2 de novembro, hoje, é feriado nacional. É com você aí no estúdio. Com a celebração do dia do Nascituro, teve início ontem um período de reflexão, no qual o principal tema é a valorização da vida. Em questões que envolvem o direito à vida e a opinião de várias instituições da sociedade, um dos principais assuntos é a separação entre o Estado laico e a igreja. Marcos, quando tratamos a questão da defesa da vida, devemos entender também essa situação no âmbito jurídico. Por isso, temos aqui ao nosso lado o doutor Sandro Alex, ele é advogado, doutor em filosofia do direito. Não é isso, doutor? Primeiro, explica para a gente. Quando falamos em defesa da vida, a gente discute que recentemente no país tiveram vários projetos de lei a respeito da descriminalização do aborto. Como é que a gente pode ver o papel do Estado brasileiro quando se tem esses assuntos em pauta? Eu creio que esses são temas que mereçam uma discussão honesta e franca. A questão principal é envolver o maior número de pessoas, de grupos relevantes da democracia brasileira, da sociedade civil brasileira, dessa discussão que deve ser ampla, deve ser democrática, deve ser uma discussão aberta e, repito, uma discussão honesta. O ponto a respeito do qual nós precisamos ter muito cuidado é transformar essas discussões em discussões que venham a ser decididas em tribunal e venham, portanto, a diminuir o caráter necessariamente democrático e deliberativo de projetos dessa natureza. Quero dizer, ao invés de se discutir problemas dessa natureza no Congresso Nacional, que é a casa onde isso deve ser debatido, nós judicializamos o problema, levamos o problema para os tribunais superiores ou para a instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal define a coisa de baixo para cima, sem um amplo debate, porque é da natureza do processo judicial que seja assim. A sentença decide e ela não vai decidir na base do voto popular. Isso aconteceu com o problema do aborto dos fetos anemcéfalos. Esse foi o grande debate. Nós devemos considerar esses argumentos porque eles não são argumentos de natureza privada. Eles não dizem respeito apenas a uma deliberação privada de fé dentro das nossas casas. Esses são argumentos públicos também. Agora, quando a gente percebe que o governo vai se abrir para escutar essas entidades religiosas, é aí que a gente vê o papel desse Estado laico, que é a representação do Brasil? Isto, o Estado é laico, ou seja, não religioso, precisamente porque ele deve abrir-se ao diálogo. É um equívoco nós acreditarmos que a laicidade desse Estado signifique que ele dialogue apenas consigo próprio, porque isso não seria diálogo, isso seria um monólogo solitário, solipsista, isolado, e que desconheceria completamente a realidade dentro da qual ele está inserido. A realidade dentro da qual ele está inserido, de pessoas reais, de opiniões reais, é um Estado, no caso, o Estado brasileiro, dentro de uma sociedade que é majoritariamente religiosa. E dentro dessas religiões, majoritariamente cristã. E nós, cristãos, temos alguma coisa, se não muita coisa, a dizer sobre esse problema. temos esta opinião. A questão da laicidade é porque não será a religião ou nenhuma entidade religiosa a decidir a questão. É o Estado a decidir a questão através dos seus mecanismos democráticos. Mas ignorar o argumento religioso, que é também um argumento racional e, portanto, passível de se tornar uma razão pública, é negar não apenas o Estado laico, mas o mais grave é negar o Estado de direito, o Estado democrático de direito. Obrigada, Sandro, pelos seus esclarecimentos. Então, Marcos, temos mais uma forma de entender essa questão da defesa da vida agora neste âmbito jurídico. Eu volto aí no estúdio, é com você. A Academia Paraense de Jornalismo completou 18 anos. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais sobre esta instituição. Marcos, a Academia Paraense de Jornalismo foi fundada em 26 de outubro de 1994. Ela conta com 40 jornalistas e realiza um trabalho especial. Para contar um pouco mais sobre a história desta Academia, eu converso com o atual presidente, Gilberto Danim, que está aqui ao meu lado. Presidente, por que a Academia foi fundada? A Academia nasceu de um movimento de idealismo comandado pelo Donato Cardoso, nosso confrase. havia o interesse de se manter a memória viva do jornalismo paraense, que teve e tem grandes nomes. E nós não tínhamos uma atividade assim, concreta, culturalmente concreta. O que é que precisa ter para ser um membro da Academia? Fundamental agora, sempre, houve uma abertura no início da Academia para pessoas de nítida posição cultural, com experiência em colaborações de jornais, etc. Mas a Academia visa os jornalistas profissionais, aqueles que realmente exercem atividade, têm carteira assinada e nós vamos agora, pelo menos na minha gestão, nós vamos atuar dessa forma. Quais são as atividades desenvolvidas pela Academia? Antes de tudo, é preservar a memória do jornalismo paraense, através dos grandes nomes que nós tivemos e temos ainda na empresa paraense. Esse é o objetivo principal. Em seguida, o debate cultural sobre assuntos de interesse não só da categoria, como da sociedade, a valorização do profissional, que infelizmente na nossa terra não é muito também um fato muito importante, que não tem sido muito importante para as grandes empresas jornalistas, mas nós vamos agora tentar um entrelaçamento maior em toda a categoria. São 18 anos de história, agora com novas conquistas, a aquisição da sede da Academia. A partir de agora, a ideia é fortalecer cada vez mais esses laços, conseguir novas conquistas? Exato, é isso mesmo. E a sede própria é um capítulo à parte, porque é muito importante para nós. eu costumo dizer que a academia não tinha domicílio até pouco tempo. Isso foi uma vitória que eu atribuo não à minha gestão, claro, mas o esforço de todos os outros presidentes. Nós tivemos já grandes presidentes e era o sonho de todos, era conseguir uma sede própria à academia. Isso nós conseguimos agora e agora eu tenho a impressão que o horizonte nosso vai se ampliar muito para se desenvolver um trabalho mais condizente com os objetivos da academia. Presidente, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E a Academia Paraense de Letras começa na próxima segunda-feira a sua 16ª Semana Cultural. Autores como Machado de Assis, Gregório de Matos, Guerra e Clarice Lispector e os 90 anos do Modernismo serão temas de palestras e debates. A programação vai até o dia 9 de novembro, sempre a partir das 7h30 da noite. A entrada é franca. E o Nazaré Notícias tem sugestões para este final de semana. Agora é hora da Agenda Cultural. Marcos, o Grupo Sabor Marajoara apresenta uma das tradições mais antigas do Pará, a Marujá da Bragantina. Eles cantam e dançam a partir das 18h aqui no projeto Pôr do Som da Estação das Docas. A apresentação tem como tema a religiosidade paraense. E acompanhe agora mais dicas para o seu final de semana aqui na nossa Agenda Cultural. Clássico das Histórias Infantis. A ópera João e Maria que narra as aventuras de dois irmãos para achar o caminho de volta para casa está em cartaz neste final de semana no Teatro da Paz às 5h da tarde. Ingressos na bilheteria do teatro com direito a meia entrada para estudantes. Confira a exposição 40 Anos de Educação Especial no Estado sobre trabalhos feitos em hospitais e escolas por alunos especiais. No local você encontra explicações em braile e intérprete de libras disponíveis. A exposição vai até o dia 8 de novembro na Estação das Docas de 10h da manhã às 10h da noite. Entrada franca. Circo e teatro se encontram para nos levar a uma reflexão sobre o cotidiano. Venha se divertir com o espetáculo Te Vira! Tu não erra de circo! Em cartaz do Teatro Cláudio Barradas até domingo sexta e sábado às 8h da noite e no domingo com duas apresentações às 5h e 7h da noite. Ingressos na bilheteria com direito a meia entrada para estudantes. A ópera mais apresentada do Brasil faz parte da programação do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Baseada no conto infantil dos irmãos Grimm, João e Maria terá montagem especial para os espectadores paraenses. Antes do ensaio geral da ópera João e Maria, maquiagem e muita concentração para deixar os 72 personagens da obra clássica prontos para apresentação. João e Maria é uma ópera de formação de plateia e está completando o seu décimo ano de montagem no Brasil. É cantada em português. A história é baseada no famoso conto dos irmãos Grimm. O ator e solista Leonardo Neiva diz que a tradução da ópera de alemão para português é um atrativo para as crianças no país. Acho que aproxima mais o público. É uma montagem alegre, vibrante, colorida. Então, acho que tem tudo a ver com todo mundo que foi criança. Como eu, eu lembro que eu tinha uma coleção de livrinhos de infantis. E dentre eles tinha o João e Maria. Eu lembro que até aquela parte acrílica que você via duas imagens, via a bruxa e tal. Então, acho que isso resgata um pouco essa coisa que foi deixada de lado. Hoje, as crianças estão muito ligadas a computador, a usar o iPad, o iPod, essas coisas todas. E a ópera, ela vem com essa magia. Então, ela cria toda essa atmosfera colorida e vibrante. Fala ainda como é viver o pai de João e Maria. É uma história simples. A música é muito complicada. É uma música rica. Então, assim, aos ouvidos de quem escuta ela parece ser simples. Mas, para a gente que interpreta, é uma música extremamente difícil, extremamente difícil para a orquestra. É uma obra dificílima, complicadíssima para se executar, mas para se ouvir é muito gostoso de se ouvir. Luciana Bueno interpreta João. É muito diferente porque é uma criança e é um menino. Então, assim, precisa de muita energia, né? Porque o menino, a atitude dele sempre é pular, vim cá, saltar. Tem muita energia, mais do que a menina. E é uma música extraordinária. Então, eu estou, assim, super feliz de poder viver esse papel. É um grande privilégio para mim. Larissa Alvarazi já está há cinco anos como solista e atriz na ópera e diz que fazer o papel de Maria é divertido. É uma menina travessa, esperta, né? Não para um minuto de cutucar o irmão. Eles estão sempre brigando, mas por trás disso ela está sempre ali contando com a segurança do machinho, né? do irmão. Então, eles estão sempre muito unidos e passa essa mensagem para a família. Por isso que é um espetáculo para a família. Que vem filho, vem pai, vem mãe, vem avó, porque no final eles são, eles dão tudo certo porque eles são muito unidos. São quase duas horas de apresentação. A ópera João e Maria encanta, traz magia e brilho numa história cheia de animaizinhos, bruxas, duendes, um cenário que envolve com as cores. A plateia com os cantores, bailarinos, coral infantil e muitas atrações que fascinam e nos fazem a ser criança novamente por meio do teatro negro. O Teatro da Paz ficou lotado de crianças e adultos. Esta é a primeira vez que a ópera João e Maria se apresenta em Belém. A gente sempre tem muita expectativa. A gente espera que o público goste do espetáculo como em qualquer outro lugar. E a gente espera que o público venha em primeiro lugar e em segundo lugar que se divirta, principalmente. E amanhã e domingo a ópera João e Maria será apresentada às 5 horas da tarde. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. na próxima edição. Na próxima edição. E aí